Fala seus loucos, sejam bem-vindos, eu sou o Team Player, eu sou o Sandalias, e vamos lá, consegui ganhar, fiz a copinha do mundo aqui no PES e consegui ganhar ainda, milagreiro, milagreiro! Cheguei com o pior time que tava durante o campeonato, foi a seleção do Brasil, que tava mal pra caramba, caindo nas pernas, tudo podre, e consegui chegar. Na final ainda ganhar, foi milagre, vamos lá, Mobile Legends, vou jogar uns ranqueados aqui, faz tempo que eu não jogo, vamos lá, nem sei com quem que eu vou jogar, foi isso, ó, ranqueados, eu tava precisando jogar com rams, mas eu não preciso jogar com... Não preciso jogar com nenhum, não é verdade, vou falar bem a verdade para o Team, não é mordido? Muita, desespero, é a punição aos mortos vivos! Feitíssimo, fungança revertida... Oh, isso que interessante, né? Build, dano contínuo, explosão, selva! Sempre gosto de usar explosão, dano contínuo, às vezes não é tão bom... Nunca joguei com esse maluco, nem sei como é que ele é, mas vamos lá! Lalalalalala! 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 Leo Mord! Passo nem ideia em que é esse maluco, hein? Se eu HP, Alfred, causa dano crítico... Magia? Passiva! Leo Mord ganha 150... O Rangler eu já joguei, hein? Fim do card... Macaco... Rafaela... Banana... 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 Badang, esse ele é bom, mas eu não sei jogar com ele não... Esse Valir, eu também já vi o cara jogar pra caralho com ele... Vamo ver... Vamo ver... Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos! Acabe com eles! Tropas a caminho! Bem jogado! Meu juramento... Significa tudo pra mim! Ai, ele ganhou um escudo... Fidelidade... Humildade... Heroísmo... Sacra do peito! Vem na base! Me Eu guardo? Jeje Me Me Mo Me 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 Mu Pe Me Esta espada se chama Wolf Keeper Eu vim te salvar De um pesadelo chamado vida Eu deveria Ser Esquecido Cara, o cara é depressivo Esta espada se chama Wolf Keeper Inimigo eliminado Eu deveria Ser Esquecido Eu deveria Ixi, tem um cara offline, caralho Puta que pariu, tem sempre um cara offline no meu time Eu vim te salvar De um pesadelo chamado vida Meu Deus, o cara está avançadaço Morreu Se não morreu muito pouco Inimigo eliminado Videlidade Humildade Videlidade 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 Inimigo eliminado Videlidade Bom, caraca, que forte Eu deveria ser esquecido. Essa espada se chama Wolf Keeper. Humildade, heroísmo, sacrifício. O desespero, mais um escuro que a morte. Inimigo eliminado. Seu time destruiu uma torre. Fabiel, me deixo a velocidade. Você eliminou um inimigo. Você foi eliminado. Caralho! Liberdade. Esse cara quer morrer. Que cara louco. Que cara louco isso. O cara quer morrer. Meu juramento significa tudo para mim. Sanguinário! Esse cara não gosta de mim. Que cara não gosta de mim. Mostra esse cara. E me mate Aliado eliminado Eu vim te salvar de um pesadelo chamado de vida Aliado eliminado E mesmo com a minha vontade Sem denário Você eliminou um inimigo Meu juramento Significa tudo pra mim Imparável Ixi, olha lá Ela tá tomando Tá levando tudo O maluco tá comigo Que é um trouxa Se matando Se alguém me ajudasse aqui Eu matava Fidelidade Humildade Heroismo Sacrificio Aliado eliminado Aliado eliminado O time destruiu uma truque O inimigo eliminado Me deixe com a velocidade Você destruiu a sua Monstruoso Monstruoso Seu time destruiu uma torre Reunam Eu deveria Ser vencido Nossa torre foi destruída Reforo Nossa torre tá sob ataque Eu vim te salvar Reunam O pesadelo chamado Vida Glorioso Seu time destruiu uma torre A minha galera ninguém veio. Nossa torre foi destruída. Ninguém veio. A galera chamei pra vir. Ninguém veio, gente. Me ignoraste. O desespero é mais difícil que a morte. Me ajuda aqui, gente. Seja sua eliminação. É bonzinho até. Esse ult dele é meio bosta. Você só vai ter rap pra caçar, né? Eu deveria ser escuro. Lentário! Químico eliminado. Químico eliminado. Químico eliminado. Fidelidade. Humildade. Heroísmo. Sacrifício. O desespero é mais escuro que a morte. legislativo. Chega. Apro足. Ele vai ter炎. O inhérito o criativo. Você me vê que é tudo pra mim. Nossa torre foi destruída. Cara, ninguém veio me ajudar. Tem que segurar, mas sozinho não é coisa de segurar, não. Eu vim te salvar do pesadelo chamado vida. Eu vim te salvar do pesadelo chamado vida. Invoca a Bardiel. Me mate. Seu time destruiu uma torre. A torre da Bardi está sob ataque. Fico eliminado. Essa espada me chama Conquiva. Fico eliminado. Meu juramento significa tudo pra mim. Caralho, o Badang já entrou lá. Fidelidade, humildade, heroísmo, sacrifício. O Badang já entrou lá, detonando já. O desespero é mais um escuro que a morte. Eu deveria ser esquecido. Seu time destruiu uma torre. Muita gente. Muita gente. Tinha muita gente. Tinha muita gente. Essa espada se chama Wolf Keeper. Wolf Keeper. Essa espada se chama Wolf Keeper. Temos vantagem de ouro. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Meu juramento significa que é tudo pra mim Eu vim te salvar Eu vim te salvar Eu deveria ser esquecido Meu time tá tomando lá já O Badang tá morto, olha lá No peido ele morre É óbvio que ele ia morrer Inimigo eliminado O desespero é mais obscuro que a morte Fidelidade Humildade Heroísmo Sacrifice Eu deveria ser esquecido Meu juramento significa tudo pra mim Enfurecido Enfurecido É pra ter jogado pra frente Matar a mulher Ela tava morta já Eu tava morto já Salve Rogério Beleza Eu estava muerto Muerto Esse cara é maior depressivo Maluco maior depressivo Eu deveria estar morto Acabou já Os cara tão lá na base Salve salve Eu deveria estar muerto V Olaf Então Pel還有 Então Não Por favor O título vai ser um cavaleiro depressivo Cara, o cara é muito depressivo É, furgou bem pra caramba Mas a Layla, se tu conseguir escalar com ela Cara, você sai da frente Não consegue nunca mais parar Cara, o cara é muito depressivo